Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho E clica aqui todos pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar E beleza, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui com o tio meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Cavaleiros dos Dodicos Alma dos Soldados Só lembrou naquele Ultra Mega Power Blaster escrito Super Cavaleiro de Atenas Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Clica no primeiro link na descrição Aqui galera, vai no canal sem cuidado No canal reserva Vamos tentar chegar a mil inscritos lá pra dar aquela força E hoje vamos jogar aqui, vamos lá Deixa eu ver com quem que a gente vai jogar Vamos aqui Vamos jogar com o Shido galera Vamos jogar com o Shido Shido do Tigre Negro versus Vamos apertar aqui o botão Qual que é o botão pra ser aleatório mesmo? Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar Aqui não tem o botão de aleatório A gente tem que clicar aqui ó Beleza? Nossa velho Shido versus Ayurio com a armadura divina Eu vou tomar um couro velho Mas vou tomar um couro tão grande velho Que meu Deus do céu Eu tô até vendo Tô até vendo o couro que a gente vai tomar aqui velho Mas vamos lá velho Vamos lá Escolher eu tenho que jogar Eu acho Eu acho o mó da hora velho Os dois irmãos velho Olha ele já começou vindo Boa 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 Calma, calma Peguei Impulso Azul Impulso Azul Boa Nossa mano Já tô arregaçando ele É isso mesmo Que eu tô vendo Ai Vai, vai, vai Defende, defende, defende Ai Toma Sétimo sentido Desperte Peguei Ai Ele desviou Velho Então pega essa Carta do tigre negro Carta do tigre negro Peguei Peguei nada Hum Deu ruim, deu ruim, deu ruim Levanta, levanta, levanta Agora vai Boa Peguei Caramba mano Não é possível Aê Mano Ele tirou o meu especial Velho Como isso Tudo vai terminar agora Impulso Azul Tudo vai terminar agora Ai Que ferro Agora vai Boa Peguei Boa Vai Carrega Carrega Ai Vai, vai, vai Ih, agora vai dar ruim Caramba O cara tá me dando break Peguei Vai, vai, vai Ah Velho Que mentira Nossa mano Me arregaçou agora Impulso Azul Peguei Peguei Garra do tigre negro Não acabou Ai caramba Tudo vai terminar agora Mano, o cara é chato Garra do tigre negro Morra Vai, levanta, levanta Calma, calma, calma Vai, vai Tudo vai terminar agora Quebrou Quebrou minha defesa Ai Que sorte Boa Não Não Agora vai Vai, vai Ah mano Que zica Velho Ai Ganhei Vencedor Mano, ganhei Duas horas Que armaduras Agora você entende O poder de Chino De Mizar A Estrela Zeta Vamos mais uma Não, não consegui soltar O especial dele Por favor Me perdoe Senhorita Hilda Lutar de novo A gente tem que ir Mais uma Que zica Velho Pensei que ia dar certo É round 1 Lutem Tudo vai terminar agora Boa Vamos carrega, carrega Ai, não, não Errei Não, não, não 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 Dancei nessa Nossa Tiraçuga demais Essa flecha dele Impulso azul Peguei Impulso azul Que burro Ele foi pra cima Do meu impulso azul Garras do tigre negro Garras do tigre negro Garras do tigre negro Peguei Poderá resistir Ao ataque de Sagitário? Ainda não Agora vai Peguei, peguei Peguei Agora Sinta a fúria Do mar polar Impulso azul Que da hora Velho Sinta o terror Das minhas Garras e presas No caldo Boa Finalmente conseguimos Sopar especial dele Velho Que treta, mano Peguei Mano, ele tá muito fraco Aqui, eu não entendi Velho Tudo vai terminar agora Mano, ele tá com a armadura divina Velho Ele tá me dando uma pressão danada Não eu dando essa pressão Que eu tô dando nele É porque eu tenho habilidade Além do alcance, né, velho Só que não Agarrei Que da hora, velho Agarrão dele, mano Ai, não, não, não Toma, verme Ai, não Que flechinha chata essa dele Vai quebrar minha defesa Mais uma quebra minha defesa Peguei Errei Garras do tigre negro Impulso azul Garras do tigre negro Não acabou Agora acabou Ai, caramba Boa Ufa, velho Ganhamos, velho Boa Senhorita Hilda Agora observe o meu poder Essa foi bem Agora vamos Mais uma aqui, né Agora vamos com o irmão dele Já que a gente foi com ele, velho Vamos agora com o Bado, velho Do tigre das sombras Eu sou o guerreiro deus das sombras Bado de Alcor Da estrela Zeta Bado versus Vamos ver quem Aiakus, mano Um dos três juízes Nossa senhora Vou perder grandão, mano Aiakus, velho Nossa, mano Eita, vamos Tigre das sombras O espectro não pode nem sonhar Em me derrotar Então Ah, eu tirei sem querer O que ele tá falando Mas dá Nossa, arregacei Joguei muito agora, velho Garras do tigre das sombras Ai Nossa, velho Hayakus é hayakus, né Ai Nossa, mano Nossa, olha isso Não Peguei Peguei nada Garras do tigre das sombras Toma Garras do tigre das sombras Ah, errei Ah, errei Vai, sai daí Peguei Peguei Garras do tigre das sombras Da hora, velho Nossa Arregaçamos, velho Mano, o poder dele é muito mais da hora do que o do irmão dele, velho Lutem Oh, mano, a lata Errei Acabou Não, 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 não Ai, cara Ah, me agarrou Não, não, não Peguei Garras do tigre das sombras Vou te mandar pro inferno Nossa Garras do tigre das sombras Garras do tigre das sombras Já era, parceiro Jogamos muito, mano Esse vídeo de hoje, velho Jogamos muito Não damos nem boi pro Iakus Nem pro Iorias, velho Carmadura divina Jogamos muito, velho Então o vídeo é esse daí, galera Deixem nos comentários o que vocês acharam Jogamos aí muito bem com os dois irmãos Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui